Gente, eu não sabia que cachorro matava morceio. Olha aqui, o que eu encontrei aqui no meu quintal, olha. Gente, meu Deus, olha. Vocês já viram cachorro matar morcego? Tô chocada, gente, com isso. Ele é bem grandinho. Meu celular não foca muito bem, senão vocês iriam ver ele melhor. Olha, pessoal. Eu virei ele, olha. Eu virei ele. 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 Eu virei ele.